O que você tanto queria? Um esporte pesado e apaixonante! Vai merecendo o Minsterdão! Puxado para o Alisson por careca! Vai descendo o Tik Tok! Vai descendo a guitarra! É show, é alegria! É corrida de cavalo no bambi! É show, é festa, é corrida de cavalo! É cidadão com S10 com som nas alturas atrapalhando lá hein! Vai descendo o DJ! Itara, Tik Tok e Serdão! É pressão! É corrida de cavalo! Tá aí o que você tanto queria! Tá aí o que você tanto queria! Qualidade total! Qualidade total! R$3,50 no Minsterdão! Já fechou! Arquicrir o corpinho de Dan! Canvas! Torra! Ó, você vai... Vai! Vai! Vai, vai! Vem daqui! Bora, valer! Vamos no fundo! Vamos no fundo! Vamos no fundo! Se vier é de lá pra cá, mas vai ter que esperar aqui, entendeu? Usa a faixa final! Se vier é de lá pra cá, mas vai ter que esperar! Se vier é de lá pra cá! É show, é festa, é corrida de cavalo! Hoje é sexta-feira, a festa é show! Do jeito que a galera gosta de... Mas vai ter que esperar! É show, é show, é show! É show, é show, é show, é show! É show, é show, é show! É show, é show, é show, é show! É show, é show, é show! É show, 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 é show, é show, é show, é show! É show, 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 é show Errosa, paixão final! E aí